O único fato real que eu vejo de tudo isso, pra ser muito, muito direto, curto e grosso aqui, o cara que fica aqui e aguenta a pancadaria, o que é pancadaria? E o alt sabe bater. Pequenas palavras, conforme você fala, é tudo merda. É tudo uma bosta, não sei o que. Conforme você vai falando tudo isso, se o cara entrar no ressentimento, ele já tá fodido. Daqui ele não fica nem uma semana. Mas tem uma sacada. Por quê? Isso aqui arranca seu mimimi, seu chororô, principalmente quem vem de anônimo. Tava muito chorar, não me engano, lá naquela sala. E o cara fica pego nisso. Se não pegar esse lance aí, você nunca vai ficar com aquilo que o sensorial traz. Porque o pior é o sensorial. O pior é o sensorial. Você ficar com o seu sentimento, com essa coisa, porque o sentimento do sensorial também é mutante. Se o cara chegar nesse ponto da observação, perceber a própria interferência do imaginal sobre o sensorial, ele pode perceber isso. Dá pra perceber. O imaginal, ele quer entrar rapidinho, né? Com qualquer mimimi, com qualquer palavra, com qualquer rotulação e tal. O imaginal quer entrar nisso. Você pode perceber isso também. E pode perceber que tem uma sensação ali, mutante também, né? Que agora você fica. Que agora você fica. Que antes, você não ficava. Não dava pra ficar. Não tem como ficar, né? Agora você olha pra isso, né? Agora você entende, né? O cara lá falava. Não é como, né? Fica aí e vê, cara. Fica aí e vê. Fica com o que você sente aí. O cara entra nessas literaturinhas aí, cara. O próprio Krishnamurti, ele não dá muleta pra ninguém, né? Ele pode ser uma muleta também, né? Meio de validação das coisas. Mas o cara tem que distinguir isso daí. As outras, vai, puro ser, puro não sei o que, iluminação, né? Por isso que o cara lá falava. Veja aí, cara. Se tem, não tem nada. Fica com o que você sente. Você quer ir lá pro... Você quer o amor, né? Ele até debochava, né? Você nem sabe o que é isso, cara. O que é isso? Como é que você vai ter algo que você nem sabe? Ele já tava tacando no imaginal, né? Do cara. Fica aí com o que você sente aí, meu. Engole aí a coisa. Então, o processo deu essa condição de ficar com o que sente. Esse é o lance. Não foi porque que eu entrei no caminho, no processo aqui e deixou de vir pepino, né? Muito pelo contrário, hein? Muito pelo contrário. Eu sinto tudo o que tem que sentir. E fica cada vez mais calado, né? Cada vez você fica mais calado. Porque você percebe que você... Não tem pra quem você falar, né? Conversa aqui com vocês. Até a gente conversa... Tá conversando um pouco ultimamente. Hoje que a coisa se abriu um pouquinho mais. E não tem, cara. Porque tudo é só seu sentimento. Tudo é só o sentimento. Tá ali mudando, né? Sente uma raiva do caralho. Aí você fica com aquilo e vê a coisa... Você não fica muito ali punhetando. Eu vou matar. Não sei o quê. Claro que o imaginal entra. O serial killer, o killer tá aí. A observação te dá a capacidade. Você ficar com os seus sentimentos, você vê... Você vê a observação... Essa observação mudar, cara. A qualidade desse sentimento. Você vê ela mudar, cara. A qualidade desse sentimento. Ué! E não tô falando nada de ir lá pra coisa boa. Ixi! Não, longe disso, cara. Tô falando uma coisa mais funcional. O que tem. O resto é delírio, cara. Viaja. Eu sei, cara. Eu acho que o que tem é isso, cara. O resto é imaginário, cara. Tudo imaginário. O paradigma holotrópico, né? Ele não arranca só o mimimi que você vem. Principalmente quem vem dos anônios, como você mesmo disse. Que lá a gente acaba se viciando nesse mimimi, nessa lamúria de sete minutos, de dez minutos ali, né? Ele arranca esse mimimi. Ele arranca esse vício de ficar falando o que aconteceu com você ali atrás. E, além de ele arrancar isso, ele arranca todo o preconceito adquirido que você foi colhendo nesse processo de tentar se entender por meio das escolas iniciáticas por onde você passou. Por meio de tentar se limpar de vários comportamentos, né? Então, ele vai arrancando toda a forma de autoridade que você tinha. Então, ele arranca a autoridade das falas do Bill, do Bob, dos fundadores de Narcóticos Anônimos, do Daza, da Melody Biat, com a codependência. Arranca as frases de Buda, de Jesus, de Kardec. Que arranca as ideias de karma, arranca as ideias de despertar da Kundalini. Ele arranca tudo. Arranca Osho, arranca Ramana, Nisargadatta. Arranca todos os gurus do passado e do presente. E arranca também, que eu vejo que é o mais difícil de ser arrancado, hein? Krishnamurti. Então, isso daqui chega um momento que se você for sério, você percebe, meu, não quero mais saber mais nada a respeito do que o outro está dizendo sobre o que está acontecendo no meu interior. Isso sim é a síndrome de abstinência. Você ficar sem buscar por nenhuma doação psicológica de fora. E sentir e tentar compreender por si mesmo o que está ocorrendo no seu interior. Essa, para mim, é a maior capacidade, a maior alteração, a maior mutação psicológica que já ocorreu. Porque isso daqui vai dando a instalação de uma autonomia psicológica nunca sequer imaginada. E eu vejo que o mais difícil é arrancar Krishnamurti. O resto vai ficando muito fácil de você arrancar, né? Porque você vai percebendo as contradições nas falas da maioria. Você vai percebendo os condicionamentos nas falas, né? Você vai vendo. Agora, a racionalidade cortante de Krishnamurti, você arrancar isso é o mais difícil. A maioria diz que não faz o Krishnamurti uma autoridade, mas acaba fazendo uma autoridade, né? Então, vai medindo tudo o que está sentindo, tudo o que está percebendo, de acordo com aquilo que Krishnamurti falou. Arrancar isso e ficar só consigo mesmo é a maior bênção que isso aqui pode proporcionar para nós. Isso aqui arranca não só o primeiro gole, o primeiro trago, a primeira comida compulsiva. Isso aqui arranca o primeiro trago de doação psicológica literária, livresca, através de áudio, através de vídeo. Ela arranca esse vício de querer fugir de si mesmo, inclusive com vários e vários textos de Krishnamurti. Com o vício que vai se formando de todo dia ter que ir lá e posta mais um texto, posta mais um texto, posta mais um texto. Você vai vendo a mente adquirida, ela vai só mudando de vícios. Ela vai saindo de vícios mais prejudiciais, mas vai para outros vícios comportamentais, pelo qual ela tenta fugir do mal-estar dela, da falta de sentido que ela mesma percebe em seu viver. E o que eu percebo aqui é que se você não ficar completamente limpo dessas doações psicológicas de fora, você nunca vai vivenciar algo aí fora de série, né? Você não vai nunca vivenciar algo novo. Você não vai ter nada novo, original, autêntico, totalmente imaculado das doações de terceiros para estar compartilhando com os demais. Vai permanecer aí no jogo da imitação. Vai ficar tentando dar um sentido para a vida, como eu fiz durante muito tempo aqui, né? Criando um blog, enchendo de texto para os outros lerem, criando um canal aí, botando material aí o tempo todo, fazendo o audiobook dos textos do Krishnamurti, fazendo filminho com os textos do Krishnamurti, tudo bonitinho e tal, mas não vai apresentar nada de novo, né? Vai permanecer um ser de segunda mão. Isso é o que eu sinto no momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí